Fala galera do Integral TV, se você não me conhece, me chamo Fabrício Pachulocchi, sou treinador da Arkham's, hoje trouxe aqui meu irmãozão, e aí galera, o monstro Wellington Nescau, e a gente vai falar sobre dicas para o treino de dorsal. Quero passar algumas dicas para você detonar no treino de costas. E antes da gente começar, quero que você me diga o que vocês estão achando dessa série. A gente já falou de peito, já falou de ombro, tem alguns vídeos aí, alguns vídeos atrás. Então me fala, comenta o que você está achando, se vocês estão gostando, que daí a gente vai continuar produzindo mais esse tipo de material para vocês. Então chega de papo, bora lá conferir nossas dicas para o treino de dorsal. Pessoal, o treino de dorsal é o treino que mais exige consciência corporal e também agressividade no treino. É um músculo grande, a gente precisa de carga para estimular ele, mas a gente precisa também de muita técnica, senão a gente acaba não sentindo o dorsal. É muito comum as pessoas saírem do treino de dorsal sentindo muito bíceps e ir sem ativar pontos por completo do dorsal. Então eu quero passar algumas dicas para vocês, para que vocês consigam ativar o dorsal como um todo e realmente sair do treino de costas com todo o dorsal ativado, não sentindo mais o bíceps do que as costas. Esse vídeo aqui também é muito importante para vocês e meninas. Treino de dorsal é muito importante para vocês, então se você não gosta de treinar costas, reveja isso. Se você não gosta de treinar superior, porque o treino de costas é o que vai te ajudar a dar aquele desenho na silhueta. Ele vai fazer um dorsal mais desenhado, vai dar a impressão de uma cintura mais fina. Escolhi o Nescau para estar fazendo esse vídeo. Quero deixar para vocês a foto do dia antes e depois do Nescau. Aqui a gente tem a foto de diferença de um ano. O Nescau ano passado, 2019, um dia antes do Brandão Classic. E o Nescau agora, no Muscle Contest, quando ele foi campeão overall, a diferença que a gente conseguiu no dorsal dele. E quero mostrar alguns dos detalhes que a gente utilizou com ele, para também ajudar vocês. Primeira dica aqui então, quando for fazer um pulley, se preocupar não em puxar a barra para o peito. Faz lá, Nescau. Muita gente quando vai realizar o pulley, acaba se preocupando em trazer a barra para o peito. Então, a gente teria que desligar essa ideia de apenas puxar a barra para o peito. E pensar o que a gente precisa trabalhar aqui. Então, um pulley aberto, a gente vai ter aqui essa adução do ombro. Puxa lá, Nescau. Ele vai fazer uma adução do ombro. Puxa, desce a barra. Essa adução, agora ele vai fazer uma subida, uma abdução do ombro. E a adução. Junto aqui, está ocorrendo uma flexão de cotovelo. Então, o bíceps é bastante trabalhado aqui também. Mas o principal músculo que a gente quer atingir é o grande dorsal, o latíssimo do dorso. Vai lá, Nescau. E ele vai ser trabalhado aqui nesse movimento de adução do ombro. Olha só. Então, a gente começa a esquecer de puxar a barra para o peito e fazer esse movimento aqui. Ao mesmo tempo, então, a gente vai ter atuação aqui na desculpação do cotovelo, do ombro, nessa adução. E também da Escapa, que ela vai estar fazendo essa rotação medial aqui. Olha só. A hora que ele fizer, a Escapa roda medialmente. E depois ela roda lateralmente. Nesse movimento aqui, a gente vai ter trapézio e rhomboides. Então, é muito importante também a gente lembrar de fazer essa depressão de Escapas. Olha só. A Escau começa por uma depressão. Vem trazendo, apertando e caprichando nesse pico de contração, que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, aqui a gente começa a tentar buscar essa musculatura no movimento. Trazer o ombro, trazer as escápulas e realizar esse pico de contração. Então, quando for vir fazer o pule, esqueçam de puxar a barra para o peito. Dessa forma, vocês vão começar a atingir muito o bíspos, o que a gente não quer. Então, começar a pensar no movimento das costas. A depressão escapular. Depressão escapular. E essa é a adução de ombro. Aqui, vocês vão conseguir começar a ativar melhor o dorsal. De início, vocês vão ter que baixar a carga para vocês terem essa consciência. Mas vocês vão ver que com o tempo, vocês vão conseguindo subir a carga e manter uma técnica muito boa. E daí, com o tempo, vocês vão conseguir treinar com técnica e brutalidade. Agora, vamos para as remadas. Então, aqui nas remadas, é muito comum as pessoas pensarem em puxar o triângulo ou puxar a barra para o abdômen. Se vocês começarem a pensar desta forma, o que vai acontecer? Vocês vão começar a atingir bíspos. Aqui, veja só. O Nescau está fazendo uma grande flexão de cotovelo. Muita ação do bíspos. E se a gente olhar por aqui, a gente está tendo pouca ação do dorsal. Então, o que eu vou pedir para o Nescau fazer? Ele vai começar a pensar no movimento que ele precisa fazer. Quais são os músculos envolvidos aqui? Grande dorsal, porque nesse movimento ele vai estar fazendo a extensão de ombro. Puxa lá, ó. A extensão de ombro, a gente vai ter aqui grande participação do grande dorsal. Então, o grande dorsal trabalhou lá nessa adução lateral, nessa adução de ombro. E agora, ele vai trabalhar na extensão de ombro. Então, a primeira função aqui é pensar em fazer a extensão de ombro por completo. Para ter grande ação de grande dorsal. Depois aqui, a gente vai ter adutores de escápulas. Se for numa pegada aberta, a ação vai ficar ainda maior nos adutores de escápulas. E menor no dorsal aqui, na extensão de ombro. Então, agora a gente vai começar a pensar aqui. Adutores de escápulas, trapézio superior, trapézio medial e rhomboides. Nesse movimento aqui, eu não estou pensando muito em trapézio superior. Então, vamos pensar mais em medial e rhomboides. Então, o Nuskal vai abrir as escápulas. E quando ele trouxer, ele vai pensar em fechar as escápulas. Como se ele fosse esmagar o meu dedo lá atrás, Nuskal. E aperta. Ao mesmo tempo que ele faz o máximo de extensão de ombro. Já pensando nesse detalhe que ele fez aqui, para não ativar tanto o trapézio. O que ele vai fazer? Para ele não ter essa ativação de trapézio, ele vai fazer uma depressão de escápula. Então, ele vai tentar deixar os ombros dele baixos. Para ter menor ativação de trapézio superior. E maior ativação aqui no meio das costas. Para fazer isso, essa depressão de escápula, ele vai pensar em baixar esse triângulo. Vai passar o triângulo bem próximo à coxa dele. Aqui, além de retirar a ação, diminuir a ação do trapézio superior. Ele também vai diminuir a ação do bíceps. Por quê? Lembra no começo ele estava aqui em cima? Muita ação de cotovelo. Muita ação de bíceps. Flexão de cotovelo. Agora, como ele está puxando mais baixo. Ele tem menor a ação do bíceps. E ao mesmo tempo, menor a ação do trapézio superior. Dessa forma, vocês vão sentir. O exercício vai ficar mais difícil. Porque a gente vai diminuir a ação de dois músculos. Eu não quero ter tanta ativação aqui. Mas a gente vai conseguir ativar de forma mais efetiva a musculatura que realmente eu desejo. Então aí a gente termina a nossa segunda dica. Nossa terceira dica, a gente vai falar sobre pico de contração. Eu acho muito importante, num treino de dorsal, a gente explorar bastante os picos de contração. Por exemplo, numa puxada, igual a gente mostrou aqui. Ou na remada, igual a gente mostrou lá no triângulo. A pessoa, às vezes, traz e já relaxa. Então ela não tem uma boa ativação da fase final do movimento. Fase final do pule, onde a gente consegue detalhes na musculatura. É muito comum a gente ver atletas com um dorsal bom. Mas bom somente na porção mais alta. E a parte baixa não tem boa ativação. E muito disso é porque não tem boa ativação, não tem pico de contração, o movimento não é bem completo. Então a gente vai mostrar aqui uma remada na máquina, mas isso aqui vai ser válido para todos os exercícios de costas. Tirando terra, que a gente aqui em cima vai acabar relaxando as remadas, as puxadas, é interessante a gente explorar bem o pico de contração. Mostra lá, Nescau. Com uma pegada aberta. Então veja a diferença, Nescau trouxer essa remada e já voltar. Olha só. Vamos mostrar as costas dele aqui. Agora, Nescau, traz e segura. Parou. Um, dois, volta controlado. Então aqui a gente vai conseguir detalhar esse dorsal dele. Isso aqui a gente bateu muito nesse um ano. Detalhar o dorsal do Nescau. Vocês viram naquela foto do antes? Ele tinha um dorsal, mas a gente conseguiu muito mais detalhe nessa musculatura. E isso é martelando dia após dia. Segura. Um, dois, volta devagar. Quando ele estiver quase relaxando, ele já volta. Olha. Ele explora o ponto de maior tensão e ele não deixa descansar. É muito comum a gente ver o contrário disso. A pessoa ir lá embaixo, respirar, joga, aí ele joga e já volta. Então ele acaba tirando da onde precisa e ficando mais tempo aonde não precisa. Então só o fato de você inverter isso, um pico de contração, não deixar descansar, vocês vão sentir muito mais diferença no exercício. Explorem isso nas remadas, nas puxadas, no posterior de ombro. Vocês vão sentir realmente a musculatura pegar de um jeito bem diferente. Nossa quarta dica, número de exercícios. Todos os exercícios eu preciso para um bom treino de dorsal. Eu sugiro pelo menos um treino masculino, pelo menos cinco exercícios. Lógico, isso a gente vai direcionar dependendo da necessidade, dependendo do grau de estímulo que precisa em cada região. A gente precisaria de uma puxada aberta, uma puxada supinada, uma remada com pegada mais aberta, uma com pegada mais fechada e pelo menos um mais específico para a vertebral. Uma lombar no meio terra, uma lombar no banco, meio terra. Então dessa forma eu consigo atingir o dorsal em vários pontos e tendo esse trabalho por completo. Uma puxada mais aberta, onde eu vou ter ação aqui da região mais lateral do grande dorsal. Uma puxada mais fechada, a gente, grande ação de grande dorsal, mas nessa região mais para dentro do dorsal dele. Uma remada mais aberta, a gente vai ter grande ação de posterior de ombro e dos adutores de escápula. E depois uma remada mais fechada, a gente vai continuar tendo ação de adutores de escápula, mas em menor ação e maior ação aqui da extensão de ombro, usando o posterior e o grande dorsal. Depois para finalizar, algo mais específico para lombar, meio terra, uma lombarzinha no banco. E daí assim a gente fecha a nossa quarta dica. Quinta e última dica, quero passar um exercício para vocês sempre terem no treino. Então fica a dica final do Pasha aqui, coloque esse exercício no seu treino. Um exercício que geralmente o pessoal deixa de fazer ou faz de maneira errada. Lombar no banco, banco romano. Então, primeiro comentário aqui, o ajuste do banco, né? Qual a altura do banco? Eu gosto de ajustar ele de duas formas. Uma forma com o apoio do banco acima da articulação do quadril, acima aqui da cristerica, onde dessa forma a gente vai focar mais em paravertebral. E um outro ajuste seria ele para baixo da cristerica. Aí eu colocaria esse encosto lá para baixo e daí o Nuskal ia ficar com o quadril acima do encosto. E dessa forma ele vai tentar fazer o movimento mantendo uma postura bem ereta, mantendo curvatura lombar, sem ter flexão de coluna. Esse ajuste vai ser mais válido para posterior de coxa e glúteos. Então, assunto para um outro vídeo. Vamos focar aqui hoje em paravertebrais. Então, fez o ajuste. Por que eu gosto e acho tão importante esse exercício? Ele é um dos poucos que a gente vai ter ação de paravertebral de forma dinâmica. Tem que pensar o terra, é um ótimo exercício para o paravertebral. Uma remada curvada ativa muito o paravertebral. Mas esses exercícios trabalham de forma isométrica. Então, aqui a gente vai ter ação de forma dinâmica. Ele vai contrair, vai fazer uma flexão de coluna. E ao subir e fazer a extensão de coluna, ele vai ter a ação de paravertebral de forma dinâmica. Então, o principal detalhe seria esse. Esse ajuste, o próprio ajuste do banco vai obrigar ele ao descer, fazer a flexão de coluna. E sobe fazendo uma extensão de coluna. Segura e volta. E pode, se tiver fácil, adicionar um pesinho aqui para ele. O importante é que esse peso está bem aqui em cima, né? Onde vai estar favorecendo o braço de alavanca. Se eu soltar o peso e jogar lá para baixo, eu vou estar dando uma roubadinha. Então, aqui em cima a gente vai ter uma ação melhor. E esse braço aqui vai ficar bem localizada a carga no paravertebral aqui embaixo. Então, para fechar a nossa dica, vocês podem fazer esse exercício até a falha com o peso. Ao chegar na falha, solta o peso. Seria um drop e ele continua mais algumas repetições só com o peso do corpo. Sugestão, deixe os exercícios para o final do treino. Se você começa com um isolado de paravertebral, provavelmente a hora que você for com uma remada baixa, uma remada curvada, a tua lombar vai fritar e isso vai comprometer o teu treino. Então, eu gosto de jogar ele por último. Se você tem uma deficiência nessa musculatura de paravertebral, seria interessante você deixar uns dois exercícios para isso. Coloca um meio terra pensando em mais carga e depois finaliza com o lombar no banco. Ou poderia até fazer esse combinado. A gente acaba sempre variando. Algumas vezes colocamos combinado, outras vezes colocamos isolado o meio terra com mais carga. Depois finalizamos aqui o lombar no banco. Agora sim, dorsal devidamente ativado como um todo. E essas são as nossas cinco dicas, pessoal. Espero que a gente ajude vocês. Se vocês estiverem gostando dessas dicas, peço que deixem nos comentários, que deixem aquele like, que compartilhem com aquele seu amigo que precisa ouvir alguma dessas dicas. E se a gente perceber que vocês estão gostando, eu gostaria de trazer mais dicas. Até vou dar a sugestão aqui, depois vocês falam nos comentários que está ok. As dicas do Pacho, o que vocês acham? Se vocês gostarem, a gente vai trazer muito mais para vocês. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí Obrigado.